Quando eu entrei aqui na Secretaria, eu recebi muitas denúncias através do Ministério Público, que me mandou muitas denúncias, foram mais de 100 denúncias para o Ministério Público. E tudo, as pessoas que foram inscritas e que faziam essas denúncias no Ministério Público, tudo tinha apoio político. Aí dizia que o coordenador disse que se não votasse, tomava a casa, e se isso e aquilo, e dava para os vereadores, cada vereador apresentava. Então, eu acho que a gente não deve fazer politicagem com esse problema tão sério, que a pessoa já vive em estado de vulnerabilidade. Agora, é premiar aqueles que não necessitam, como está lá. Lá tem empresa, que eu não sei como é que ele conseguiu, que tem um empresário lá que aluga cinco casas. Então, isso... Isso no arboreto. Mas como não foi uma seleção feita no governo do trabalho, no governo de Antônio Henrique, aí a gente não quis se meter naquele processo. Agora, este não. Este é nosso. E eu disse que não teria politicagem, não adiantava o vereador mandar pedir, nem prefeito, nem ninguém. Então, hoje eu fui à rádio e uma pessoa disse... Ah, teve os vereadores. E eu quero parabenizar com os vereadores, que não mandaram... Se eu lhe disser que um vereador mandou me pedir uma casa, eu estou mentindo. Os vereadores agiram, assim... Com muita ética. Colocaram no lugar. Com muita ética. Não pediram... Não pediram. Se alguém pediu para eles, eles mandaram lá, né? Ou me levam na casa da habitação para fazer. Então, entrou no surteio como todo mundo. Então, foi tão transparente que hoje eu disse na rádio. Eu tenho um jardineiro que mora comigo há mais de 20 anos. Eu tenho um empregado que mora comigo há muito tempo. Ele não ganhou porque ele não tinha o perfil. Ele não preencheu os parâmetros exigidos pelo MDS e pela ação social. Ela é solteira, não tinha direito à casa. E ela, mãe solteira, tem filhos, mas ela se inscreveu em 2014 e também não tinha direito. Porque o sorteio foi feito somente com quem escreveu em 2013. Em 2014, nós ainda vamos ter aqui no Buritiz. Então, quem quiser ter alguma dúvida, é só ir lá em casa e procurar. Depois dessa etapa do Buritiz, também tem o Arboreto? Tem um pernoção? Não, o primeiro é lá em São Francisco, perto do Arboreto. São 1.472 casos. Eu quero dizer que o processo foi muito transparente. Quero aqui outra vez elogiar e parabenizar a Silvana Nogueira, que é uma mulher competente que passou 20 dias aí elaborando isso, o método, tudo, seguindo todos os parâmetros da portaria do MDS. Então, foi feito assim. Eu não fiquei muito satisfeita, porque nós íamos fazer um trabalho como ninguém nunca fez. Porque nós recenseamos 1.500 famílias para ver o que é que o problema fundiário é muito sério. E quase todos os bairros, ninguém tem escritura da casa. Tem a casa, mas não tem escritura. E nós fizemos esse trabalho com 1.500 famílias. Como é que a gente comprovava que ele tinha casa? Através do IPTU. Então, quem tinha IPTU, a gente tirou. Não tinha direito a casa, porque esse já tem casa. E selecionamos somente os que não tinham casa. Mas mudou a portaria do MDS e aí botou todo mundo, 4.300 pessoas. Eu sei que vai ter gente que vai ter casa. Lá tinha um senhor que foi um funcionário da prefeitura e perguntou o que você está fazendo aqui. Você tem três casas. Você aluga duas e mora em uma. E não botei minha mulher porque eu não sou casado com ela. Olha, isso aí é ambição demais. É tomado pobre que não tem. Tem gente que está pagando 200 reais de dois quartinhos com filho, com tudo. Então, deixa que quem não tem casa realizar esse grande sonho. Porque dos sonhos materiais é o sonho mais importante, é ter a casa. E agora ainda tem a casa imobiliada, que tem o Morar Melhor, né? Que tem um cartão de 5 mil reais e aí compra os móveis todos novos. Acho que isso aí dá uma alegria para a gente. Não tem preço trabalhar no social. E sem falar que o processo lá contou com a presença do Ministério Público, né? O Ministério Público, a gente convidou o Ministério Público, convidamos a OAB, convidamos os juízes, todas as autoridades constituídas, o exército, o batalhão, o bispo, todos os vereadores. Então, eles foram todos convidados. E foi lá. A urna era até de vidro, né? Porque não tinha como você levar dois bilhetinhos para botar os dois que a gente via. Então, para você ver. Então, houve essa transparência. Agora, quem estiver lá, que tem casa, nós vamos pegar. Porque já recebemos várias denúncias. Então, nós vamos formar uma comissão, vamos mandar na casa desse pessoal e se comprovar que eles têm casa, aí o prefeito vai pedir e a gente vai mandar o processo para a Caixa para ele mudar, para a Caixa mudar o contrato. Porque tem uma lista de reserva. Vai 300 pessoas com lista de reserva. Porque também a Caixa ainda vai fazer uma triagem. através do RAIS, ele vai saber quem tem carteira assinada, que não é só a renda da pessoa que faz, é a renda da família. E aí, se der mais de R$ 1.600,00 a renda familiar, ele não tem direito à casa. Então, ainda vai passar por essa triagem na Caixa. Como nós fizemos aqui no Correio, nós demos o número do NIS, que é o Cade Único, o Cadastro Único, não tem jeito de você ter duas casas. Por exemplo, você faz lá no Mato Grosso. Ah, eu vou fazer em Barrigas. Quando vai cruzar o número do Cadastro Único, é a coisa que você já tem. Há um banco de dados. É um banco de dados, muito bem feito, que é o Cadastro Único, que é o único no Brasil. E a lista dos que foram contemplados nesse sorteio já saiu, né? Já saiu, já está fixada no mural da Prefeitura. E hoje, ele ia publicar no Diário Oficial para jogar no site da Prefeitura. Mas eu quero deixar as pessoas que não foram contempladas. As pessoas foram muito educadas. Você viu lá como estavam. Muito mais de mil pessoas, duas mil pessoas. E não teve tumulto nenhum. Que ninguém vai ficar sem casa. Porque nós temos 1.475. Essas agora vão sair em janeiro. E as de lá vão sair em fevereiro. Os que tiveram agora o nome... Que botaram no sorteio, esse já vai... Já está garantido. Já está garantido para o Francisco. Isso depois do pente fino que a Caixa vai fazer. Não, esse agora é nós que vamos fazer. Depois a Caixa vai fazer lá e aí a Caixa vai mandar dizer para a gente quem... A gente vai mandar dizer para a Caixa quem tem casa. E ele agora vai seguir o da triagem. Mas os 300 que foram para lá, para a Caixa, eles já estão pré-selecionados. Já tudo dentro dos parâmetros que servem mãe solteira. Ter 5 anos que mora em Barreiras. Área de risco. Deficiente, tudo. Então, o processo foi muito transparente. Eu quero agradecer aqui o povo que não fez baderna. E agradecer ao prefeito que mandou para lá 5 mil lanchos para aquelas famílias. Pronto, maravilha. Doutora Antônia, muito obrigado. Estamos aqui para você falar. Muito obrigada a você.